Subiu para quatro o número de vítimas fatais do acidente entre dois veículos na MGC 418. A gente falou desse caso ontem aqui, né, que foi registrado próximo à cidade de Carlos Chagas, né, Fantônio Pesso e Vitor Cui, conversaram com o tenente Reinaldo Martins da Polícia Militar Rodoviária. A gente não conseguiu mostrar isso ontem, né, e ele faz um balanço aqui do carnaval, né, nesse contexto aí do acidente. Põe ele pra falar. A Polícia Militar Rodoviária faz um balanço parcial a respeito das principais ocorrências durante o carnaval. Tenente Reinaldo, o que foi destaque, o que merece destaque, até de forma educativa? Destacamos os dias de maior movimento, sexta, sábado e terça. Apesar de milhares de veículos cruzando nossas rodovias, não tivemos fatos graves registrados. Fruto do intenso trabalho dos nossos policiais militares rodoviários e dos demais órgãos públicos, inclusive a imprensa divulgando as orientações. Destacamos negativamente cinco vítimas fatais, sendo quatro delas na colisão na rodovia MGC 418, na cidade de Carlos Chagas, onde morreram pessoas de três gerações distintas. A avó, a mãe e uma criança de apenas 11 anos de idade. Outro fator negativo foram as prisões por embriaguez. Nove no total, fora aqueles casos em que os motoristas se recusaram a realizar o teste ou então deu a infração de embriaguez. Um dos casos, o motorista foi preso na MGC 418 na chegada de Teóflotone e o teste constatou 0,74, mais que o dobro do crime que é 0,34. E o detalhe é que ele alegou que estava consumindo bebida alcoólica até as três horas da manhã com amigos em Caraívas, Porto Seguro, e depois fez o deslocamento. Andou centenas de quilômetros embriagado na rodovia. Outro fator, a grande quantidade de remoções de veículos. Muitas famílias que estavam com planejamento da viagem, a viagem foi interrompida devido a questões que não observaram no site do Detran após pagamento dos tributos, se o veículo estava devidamente licenciado. A Polícia Militar Rodoviária deu suporte a essas famílias para que elas não ficassem na estrada, mas perderam o planejamento de carnaval. O último dia, 22, com grande movimento não deu problema, mas esse fato, na quarta-feira, após o carnaval, com o grande fluxo de movimento, tivemos essa triste colisão envolvendo uma picape-estrada de Ipatinga e um Nissan Sentra da cidade de Governador Valadares. Na versão do motorista do Sentra, a picape-estrada invadiu a contramão, perdendo o controle e não foi possível evitar esse triste e sinistro de trânsito. Tenente Renato, ainda tem também uma saída de pista seguida de capotagem e uma vítima fatal na MG 311, lá próxima à Nova Módica. Esse fato, basicamente, foi fora do movimento de carnaval. Ocorreu na noite de sábado, ocasião em que o veículo estava com excesso de pessoas. Um motorista mais cinco passageiros, o que significa que alguém estava sem o cinto. O motorista foi lançado para a parte de fora do carro, pela janela, e morreu prensado. Outro incidente triste e lamentável, e que a gente pede aos condutores de veículos que respeitem a limite de capacidade dos veículos. A fiscalização ainda continua até o final de semana? Sim, muitas pessoas aproveitam o pós-carnaval, inclusive tem uma cidade específica, Porto Seguro, que tem o Carnaporto, que atrai milhares de pessoas de todo o país. Então, as fiscalizações continuarão, mas nós precisamos, Fantoni, que a população entenda que o protagonismo, quem realmente consegue evitar o sinistro, é o motorista. Todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, é muito importante. Mas o motorista é o grande protagonista. Agradecer ao Tenente Reinaldo Martins. Mônica Médio, então, estão as recomendações, as avaliações, e lamentar aqui a morte desse menino de 11 anos, conforme disse o Tenente Reinaldo, três gerações, vítimas fatais, em um acidente só. Fantoni, piso para o Balanço Geral.